Olá, Gisele Menezes, presidente da PCF Maranhão, membro do Conselho Fiscal da FENAI. Nesta sexta, a FENAI completa 49 anos. São 49 anos atuando em defesa da Caixa, dos direitos de seus trabalhadores ativos e aposentados e de toda a sociedade brasileira, principalmente dos setores mais carentes da população, sempre em parceria com as 27 APCFs e com a contribuição de cada gestão. Foram anos de lutas, desafios, mas também muitas conquistas durante esses 49 anos. Parabéns, FENAI, parabéns a toda a diretoria e parabéns aos associados que têm a FENAI como referência pelo papel que cumpre nas áreas política, social, cultural e esportiva. FENAI